Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, galerinha, no outro vídeo, no único que foi, está chegando a notícia de quando? Não lembro. O que eu falei de que é de uma surpresa, terça e quarta. Só que, gente, quarta, de onde? Porque não parece que é de uma surpresa? Bem-vindo que eu falei de uma surpresa com você, tá bom? Eu acho que vai te dar isso. Tchau! Veja o próximo vídeo, tchau!